Jesus, eu te amo Mais que tudo 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 Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Só você, só você, só você Nada mais, nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Só você, só você 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 Nada mais me satisfaz 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 Só você, só você Só você, só você Só você, só você Só você Só você, só você Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz